E aí, tudo bem? Aqui é André Gibran e hoje eu vou te ajudar a configurar o seu Active Member para funcionar dentro da sua conta do Hotmart. O Active Member 360 é um plugin que vai funcionar com a sua conta do Active Campaign. Então, se você usa Active Campaign para gerenciar seu envio de e-mail, suas automações, é uma excelente opção de área de membros para você. Para fazer tudo funcionar, você vai dentro do seu WordPress, já tem que ter o seu plugin instalado, está aqui o meu, Active Member 360, eu tenho todos esses submenus aqui. E o Active Member 360 funciona através de tags. Você vai taguear seus contatos e, de acordo com as tags, você faz o que quiser com o seu contato. Ele pode receber permissão para estar em uma área de membros, ele pode perder essa permissão para acessar essas páginas restritas da área de membros que você criou. Através de tags, você faz tudo aqui no Active Member 360, mas vamos então ao motivo desse tutorial, que é integrar o Active Member com o seu Hotmart. Antes de tudo, é importante que você entre na sua conta do Active Campaign, venha aqui em contatos, clica aqui, clica em gerenciar tags, e aqui você vai criar uma tag que vai representar uma área de membros que você tenha. Então pode ser simplesmente membros, como o nome do meu site é artesã produtiva, eu vou colocar membros AP, pronto, membros artesã produtiva, vou adicionar essa tag. Outra coisa que eu vou fazer dentro do Active Campaign é criar uma lista para os meus membros. Então eu venho aqui em listas, adicionar nova lista, vou dar o nome para ela, coloquei membros artesã produtiva, vou configurar tudo certinho e vou colocar criar lista. Está aqui minha lista criada, membros artesã produtiva, não tem nenhum contato por enquanto. E agora eu vou pegar aquela tag que eu criei, vamos voltar aqui nas tags, já devia ter pegado ela. Está aqui, membros AP, pronto. Essa tag eu vou copiar, vou dentro aqui das opções do meu plugin, então Active Member 360, venho aqui em Memberships, e aqui eu tenho já uma membership criada, eu vou criar outra para você ver como é que faz. É aqui embaixo, ó, Add New Membership. Então aqui ele diz, Select a Membership Tag, para você selecionar a tag que vai representar essa área de membros. Eu vou selecionar a minha, né, a minha era Membros, vamos achar ela aqui embaixo, ó, Membros AP. Está vendo? Membros AP. Selecionei, aqui se você quiser colocar uma tag para quando o pagamento falhou, a gente não vai usar isso agora, aqui um nome para a sua área de membros, eu vou colocar aqui, Artesã Produtiva 1, vou colocar 1, você pode colocar o nome que você quiser. E aqui você pode, assim que a pessoa fizer login na área de membros, você pode especificar uma página do seu site para que ela seja redirecionada. Quando a pessoa sair também, quando ela fizer logout da sua área de membros, você pode escolher uma página aqui para ela ser redirecionada no logout também. Eu vou configurar só isso aqui para poder explicar e venho aqui em Save Changes. E aí pronto, já aparece aqui, ó, duas áreas de membro que eu tenho. Eu tenho membros AP 97 e esse MBR, Artesã Produtiva. Eu vou até deletar essa aqui que eu não quero usar agora. Colocar Save Changes. Pronto, vamos ficar só com a que eu criei para você agora. Aí sim, você vai vender um produto pelo Hotmart e você deve estar se perguntando como é que vai fazer para que a pessoa consiga entrar aqui na área de membros, né? Por onde que ela acessa, como que ela recebe os dados de acesso. Bom, o bom do Active Member 360 é que você controla tudo aqui através do Active Campaign. Então, você já criou tag, você já criou lista, agora você vem aqui em automações. Você vai criar, então, uma nova automação. Coloca Start From Scratch aqui, começar do zero e cria. Aqui ele te pergunta como que o contato vai entrar na sua automação e você coloca tag e adicionada, quando for adicionada uma tag. Qual tag? A tag que a gente acabou de criar. Eu copiei ela, então, está aqui, membros AP, é essa. Aqui no Executa, você coloca Múltiplas Vezes. Porque pode ser que a pessoa deixe de ser membro da sua área de membros e depois volte. Então, se você deixar uma vez só, isso aqui vai falhar se essa situação acontecer. E aí você coloca Adicionar Partida. Então, aqui ele vai dizer, a tag Membros, quando a tag Membros AP for adicionada, o que vai fazer? Antes de enviar o e-mail, você vem aqui em Conditions and Workflow. Condições e coloca Aguarde. Aguardar para quê? Até condições específicas serem atendidas. Veja só. Então, você vai esperar até as seguintes condições serem atendidas. Clica aqui e a condição que você vai escolher é um campo personalizado. Olha só. Você vem em Campo Personalizado e escolhe Password. Se não tiver aparecendo Password na sua listinha, você digita aqui em cima Pass que já vai aparecer. Está vendo? Mas no caso da minha aqui, não foi necessário e já está aparecendo. Então, eu não te falei, mas como você já integrou, como você já fez a instalação do Active Member 360 lá no seu site, quando você já informa a URL, a sua API do Active Campaign lá dentro, cada contato novo que entrar na sua conta do Active Campaign, automaticamente vai ganhar uma senha. É assim que é definida a senha. Daqui a pouco eu te mostro no contato lá. Eu te mostro onde fica essa senha. Então, aqui eu estou mandando ele esperar, né? Eu quero mandar um e-mail para ele com os dados de acesso para o meu novo aluno. Mas eu estou mandando ele esperar até que as seguintes condições sejam atendidas. Quando o Password, a senha, aí você vai escolher aqui, não é, ou não está, ou não é, entenda também como não está. Então, quando a senha não está, e aqui você deixa assim, quando não está em branco, está vendo? Quer dizer, quando a senha já foi criada. E coloca salvar. Tempo limite, sem limite de tempo. Coloca salvar de novo. Pronto. Então, o que vai acontecer? A tag members vai ser adicionada, né? Aí você vai aguardar até que ele tenha uma senha, o que é quase automático. A gente define isso aqui só para não dar nenhum erro, tá? Aí sim você define um e-mail. Aqui, ó. Enviar e-mail. Aqui eu não tenho nenhum e-mail nessa automação ainda, então, create an e-mail. Vou dar um nome aqui. Envio de dados. Esse nome é para controle e-mail, né? Envio de dados de acesso e coloco criar. Pronto. Escolho um template qualquer, ou então construo a partir do zero. Vou pegar aqui somente texto. Vou dar um ok. Vou colocar aqui. Vou definir o assunto de e-mail. E vou continuar. E aqui pronto. É só eu começar a digitar o meu e-mail. Então, olha só o que eu fiz. Olá, parabéns. Agora você já pode acessar seu curso. Seguem seus dados de acesso. Visite. Essa aqui é a página normal de login do seu site, que é wp-login.php. Essa é a página normal de login. E aí você vai dizer para a pessoa o seguinte. Depois que ela visitar, coloca lá. Digite seu nome de usuário. Este nome de usuário é automático, porque esse e-mail vai ser mandado automaticamente. Então, você vem aqui em inserir e puxa aqui o conteúdo personalizado. E aqui, você vem aqui e já está logo aqui. Password. Pronto. Password. Vai ir para a pessoa direto a senha dela. Aqui você coloca e digite sua senha. Vem aqui em inserir de novo. Aliás, isso aqui é aqui embaixo. Pronto. A senha é aqui embaixo. O nome de usuário vai ser o e-mail da pessoa. Então, vem em inserir e coloca conteúdo personalizado, endereço de e-mail. Pronto. O nome de usuário vai ser o endereço de e-mail. Digite sua senha. Password. Aproveite as aulas. Abraço. André de Branco. Prontinho. Quando for assim, você já digita próximo. Confirma de novo aqui. Finaliza. E já está configurado, então, o envio dos seus dados de acesso. A partir daí, você pode fazer o que você quiser com essa automação. Você pode finalizá-la. Mas os dados de acesso já vão ser enviados para o novo membro do seu site. Agora que a gente já fez tudo aqui dentro do ActiveCampaign, a gente vai lá no Hotmart. Você vai entrar na sua conta do Hotmart. Vai escolher o seu produto. O meu é o Artesã Produtiva. Então, você vai escolher o seu produto que já está criado. Clica em Gerenciar. E vai lá em Ferramentas. Em Ferramentas, vem aqui para o List Boss. Escolhe ActiveCampaign. Aqui, você vai informar a sua API URL e a sua API Key. Dentro do ActiveCampaign, é fácil de achar. Você vem aqui, vou sair da minha automação. Antes, eu vou colocar um nome para ela. Vou colocar membros AP, que é a Artesã Produtiva. E vou salvar. E já vou colocar ela como ativa. Pronto, deixei ela como ativa. Então, em que fase estamos? Precisamos da API URL, da URL da API e da chave de API. Vem aqui no seu ActiveCampaign. Clica aqui no seu perfil, né? E vem em My Settings. Aqui em My Settings, você vem em Desenvolvedor. E pronto, pega a sua URL e sua chave. Volta aqui, cola a chave e entrar. A partir daí, o Hotmart está integrado à sua conta do ActiveCampaign. E aí, você vem em Segmentações de E-mail. Nova segmentação. É isso aqui que vai possibilitar o seu novo aluno de acessar a sua área de membros. Vou dar um título aqui. Vou colocar Acesso à Área. Opa, ficou feio aqui. A Área de Membros. Quando o seu lead, você vai colocar o seguinte. Quando o seu lead executar a ação. Qual a ação? Compra. Quando ele comprar, de que tipo? Do tipo compra aprovada. Quando ele comprar e a compra for aprovada, execute a seguinte ação. Adicionar ou remover uma tag no lead. Você vai colocar isso aqui. Aqui, você vai colocar aquela tag que nós definimos. Qual que era? Aqui, membros AP. Vou colocar aqui, então, membros AP e dar um Enter. Um Enter. Pronto. E não vou remover tag nenhuma. E vou escolher uma lista. A lista é aquela que eu defini. Membros, artesã, produtiva. E vou salvar. Prontinho. Tudo certo. A sua integração está feita. Quando o seu contato fizer a compra, o Hotmart vai fazer tudo isso. Vai colocar ele na lista certa. E ele vai passar por aquela automação. Vai receber o e-mail que você criou. E vai acessar o site através da página que você mandou para ele. Tem que mandar a página. A minha página não está muito bonita. Está aqui. Foi essa página de login que eu criei. Eu criei essa página de login. Ela está um pouco diferente da página de login do WordPress. Porque eu usei um plugin para isso. Usei um plugin chamado LoginPress. LoginPress. É um plugin que tem a versão gratuita. E tem a versão premium também. Só para a página de login ficar mais bonitinha. Mas isso não importa. Na verdade, você pode mandar a pessoa para wp-login.php. E pode ser aquela página padrão do WordPress. O que importa é que ela vai conseguir acessar. Vamos fazer um teste aqui para ver se eu recebo o e-mail direitinho. Eu não vou fazer uma compra do produto agora. Mas aquela integração funciona. Eu já testei várias vezes. Então, eu vou vir aqui em contatos. Vou fazer um teste agora. Vou pegar um contato meu aqui dentro. Que é esse aqui. Cursos de marketing online. Arroba gmail.com E vou colocar a tag nesse contato para ver se funciona. Porque o Hotmart, o que ele vai fazer é enviar. Ele vai enviar aqui a tag. E ele vai enviar a lista. Vai criar um novo contato. Ou vai atualizar um contato que já esteja aqui. Colocando aquela tag. Antes de colocar a tag, eu vou colocar a lista. Isso aqui você não precisa fazer nada. Isso aqui vai tudo ser feito automaticamente pelo Hotmart. Eu vou adicionar aqui só porque eu não estou fazendo uma compra no Hotmart agora. Então, eu vou colocar a minha lista. Membros, artesã e produtiva. Coloquei na lista. E vou colocar a tag. Membros, AP. Pronto. Coloquei a tag. Vou atualizar aqui. Vamos ver o que aconteceu. Olha só. Aqui. Subscribe to list. Membros, artesã e produtiva. Eu que fiz isso. Mas é o Hotmart que vai fazer. Depois entrou na automação. Membros, AP. Está vendo? A partir do momento que eu coloquei a tag. Membros, AP. Ele entrou na automação. E depois completou a automação. Membros, AP. Completou. Porque o e-mail aqui foi enviado. Enviou o e-mail dados de acesso. Vamos lá no meu e-mail, então, para ver se enviou de fato. Vamos ver se chegaram os meus dados de acesso. E se está tudo certinho. E aí, pronto. Está aqui. André, artesã produtiva. Está vendo? Seus dados de acesso. Lembrando que isso aqui pode demorar até uns 5 minutinhos. Então, está aqui. Olá. Parabéns. Agora você já pode acessar seu curso. Segue em seus dados de acesso. Você vai notar o seguinte. Eu tinha colocado aqui. Visite dois pontos. E aí, eu coloquei lá a minha página. Aquela página WP Login. Do site artesã produtiva. E você vai ver que o link mudou. Você vai falar. Caramba, mas está estranho isso aqui. Na verdade, não. Quando a pessoa clicar, ela vai ser direcionada certinho para o site. Está aqui. Está vendo? Maravilha. Então, o que tem que fazer agora? Colocar os dados. Digite seu nome de usuário. Eu vou copiar daqui. Vou dar um CTRL C. Vou digitar aqui. Vou colocar a minha senha. Vamos ver se está tudo funcionando direitinho. A senha me foi enviada. Está aqui. Pronto. E agora, eu vou colocar fazer login. Se tudo deu certo, ele vai me redirecionar. Pronto. Deu tudo certo. Estou logado no site. Já dentro da minha área de membro. Maravilha. Dá para fazer muita coisa com o Active Member 360. Esse aqui foi um tutorial para você aprender a integrar com o Hotmart. Fazer suas vendas e ter uma área de membros excelente na sua mão. Meu nome é André Gibran. Foi um prazer ajudar você com isso. Um grande abraço.